Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu escolhi essa imagem no Pinterest para tentar reproduzir uma pintura em aquarela e vou mostrar todo o processo aqui para vocês. O papel que eu vou usar é esse da Canção Montival. Cortei a folha e coloquei a fita crepe na borda para fixar o papel na mesa e evitar que ele fique muito ondulado, pois nessa pintura eu irei usar bastante água e em seguida eu fiz o esboço do barco também para ficar mais fácil na hora de pintar. Então eu iniciei aplicando sobre o papel água limpa para conseguir espalhar a tinta com mais facilidade e conseguir aquele efeito de degradê. E sobre a tinta que eu usei é um azul e um pouquinho de verde. Nessa primeira camada eu deixei o pigmento mais diluído e fui passando deixando o centro do papel mais claro. A parte de cima e a parte de baixo mais escuras conforme a imagem de referência e apliquei o pigmento trazendo esse degradê enquanto o papel ainda estava molhado. E com o pincel lavado fui secando ele na toalha e removendo um pouco do pigmento nessa parte onde tem um formato de poeira no céu e no reflexo da água também. Em seguida com a ajuda do secador no morno eu acelerei o processo de secagem da primeira camada. É importante não aproximar muito o secador para não danificar o papel e nem espalhar a tinta para as áreas onde não queremos, tá? Depois dessa camada totalmente seca eu diluí um pouco mais dessa mistura de azul com um pouco de verde e acrescentei um pouco de preto mesmo para poder escurecer mais essa próxima camada. A parte da poeira da galáxia eu repeti o mesmo processo de lavar o pincel e secar ele na toalha e depois fiz movimentos circulares clareando o pigmento nessas áreas onde serão mais claras. Reforçando aqui pessoal, é muito importante deixar cada camada ficar bem seca antes de aplicar a próxima camada, principalmente uma pintura onde usamos bastante água como essa aqui que estamos fazendo, tá? Eu já demarquei a linha do horizonte, mas conforme vai clareando as camadas vou deixando o pigmento mais forte e mais concentrado. Nessas próximas camadas eu fui diminuindo a quantidade de água e deixando a mistura mais escura lavando bem o pincel para suavizar a tinta das áreas mais escuras para as mais claras fazendo suavemente o degradê entre essas áreas. Música 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 Conforme o papel estava molhado com a tinta no pincel eu fui acrescentando o pigmento apenas encostando a ponta do pincel sobre o papel nas áreas onde eu molhei deixando que ele se espalhe praticamente sozinho causando esse efeito de nuvem, poeira, sabe? Algo mais fluido nesse estilo de pintura o resultado fica muito bonito Música 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 E na parte da água eu passei o pincel sentido horizontal para dar um efeito mais realista sua visão do reflexo para não ficar tão marcado Música Música Nessa pintura eu estou usando a aquarela da coinor mas eu usei a tinta branca da aquarela da pentel mesmo para fazer esses respingos para representar as estrelas eu diluí a tinta branca com pouquíssima água para que ficasse bem pigmentado e com o pincel eu fui jogando aleatoriamente porque dessa forma teremos estrelas de vários tamanhos para ficar com um aspecto mais natural depois com um pincel bem fininho eu fiz algumas estrelas mais marcadas Música Música Ainda com a tinta branca pouco diluída fiz alguns movimentos circulares e batidinhas nas áreas mais claras das nuvens para dar um pouco mais de contraste também Música 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 Em seguida eu comecei a pintar o barco e eu pensei em pintar totalmente de preto mas depois eu resolvi deixar ele um pouco mais iluminado conforme a referência eu acho que dessa forma fica mais bonito Música 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 Já o reflexo deixei um pouco mais apagado para dar a impressão de reflexo na água mesmo Música 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 Depois com um pouco de branca eu fiz esses movimentos na água na referência não aparece tanto mas da forma que eu fiz eu achei bem legal Música 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 Gente é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Já se inscrevam no canal que ainda não for inscrito para não perder os próximos vídeos e deixem um like aqui também Um super beijo e até o próximo vídeo Música 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 Música